Wake me up, before you go go Espera, onde é que eu estou? Ui, bem jogado! Eu não guardo a rede, eu não guardo a chuta, chuta! SHUT! Estou a ficar aqui? Não estava onde? Não estava onde? Não estava onde? Não estava onde? O gajo estava colando ali? Como assim? Sim, mas não foste o cara que tocaste na bola para eu não? Não foste o cara que tocaste na bola? Não foste o cara que tocaste na bola? Foi o penalti! Penalti!